Alô galera, sou Guilherme Marques, campeão mundial de montarilhos em touros e eu estou aqui para convidar todos vocês que fiquem ligados no programa Arena Rodeio com o Bruno Ribeiro hoje a partir das 7 horas, tudo sobre a final do Barretos Internacional e também a despedida de quem? De Guilherme Marques das Arenas Brasileiras Fiquem ligados, a partir das 7 horas, não fique de fora, um papo legal aí com o Bruno Ribeiro